salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vou ensinar para vocês uma coisinha que eu acho bastante útil mas nem todo mundo sabe como é que funciona bom no windows é muito fácil a gente criar um atalho né de alguma de algum arquivo um atalho de alguma pasta como por exemplo que eu estou na minha pasta pessoal né naquela na home e aqui eu tenho um atalho tá vendo que tem um quadradinho com a setinha aqui um quadradinho preto aqui aqui também são atalhos e tudo mais é porque eu criei isso aqui a eu posso colocar aqui também no caso deve entrar nesse vídeo mais genérico é mais para qualquer linux então é eu vou ensinar a criar esses atalhos aqui e bom eu acho que vai ajudar para a galera aí que tá iniciando no linux que não tem muito conhecimento né a poder facilitar aí a produtividade de vocês isso aqui é um link simbólico e como que a gente faz para criar o link simbólico vamos vir para o nosso lindo terminal aqui né a primeiro eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz tá depois eu vou dar um exemplo que eu vou fazer e tudo mais e aí eu já vou terminar para ensinar a vocês como fazer bom é primeira coisa essas pastas esses arquivos aqui não estão nem mesmo no meu hd aqui principal que a partição do linux não nem na partição nem no hd tá no meu caso aqui tá em outro hd ou seja eu montei ele aqui tá quem não sabe montar hd dá uma olhada no canal aí tem um vídeo para montar hd e uma pasta tá aqui eu nem lembro qual era outra mas deixa eu lá para a gente ver é passo pessoal as duas passas estão aqui são essas duas passas aqui tá e a terceira são dois arquivos esses dois arquivos estão aqui dentro do dropbox por exemplo em um documento se não me engano se estão aqui vídeos e contas a contas aqui também entenderam então bom são aqui são bem difícil de abrir no caminho bem longo vários cliques né e eu quis preferir fazer um atalho para eles aqui então vamos lá ver como é que se faz primeira coisa vamos achar identificar ver onde é que tá esse arquivo então vamos dar um cd aqui vamos lá pra mnt que é onde está montado hd data e tudo mais eu sei que eles estão aqui por isso que já trouxe pra cá mas bom só saber de qual é que vocês querem criar vão saber onde eles estão né então tá ali o youtube por exemplo vm tal vamos criar um link simbólico para essa pasta trampos aqui ó por exemplo tá lá vamos criar é vamos criar esse simbólico pra cá tá pra minha pasta pessoal beleza então vamos lá é um comando muito simples é muito fácil fazer só que tem um pouco de atenção aqui ln que o link simbólico tá menos l é menos s para criar beleza e aí é quem vai fazer colocar origem e destino então por exemplo origem mnt data trampos acho que não tem mais trampos beleza esse aqui é o que eu quero se eu quisesse por exemplo uma uma um arquivo específico eu venho aqui na pasta e colocaria por exemplo o arquivo específico que eu quero ou seja se eu não quero aqui específico que era uma pasta então vou parar aqui onde eu tô na pasta tá bom e agora vou montar para onde eu quero eu vou colocar a origem da onde eu quero esse link simbólico então eu quero em opa home lg a aqui exatamente aqui dentro da do lg aqui é a minha pasta pessoal e aí eu posso criar é de colocar um nome para esse para essa pasta também então posso por trampos também se eu quiser se eu não quiser mudar eu posso por exemplo exemplo um que seja vou dar um n aqui certo eu vou voltar agora para minha pasta pessoal para vocês verem tá e tá lá olha só é youtube zz por exemplo naquelas que já tinha vocês viram o vídeo.txt também contas.txt também tem esse azul clarinho que são os links simbólicos que nós que nós já tínhamos lá e agora nós temos aqui o exemplo 1 em azul claro também vocês podem ver aqui que já apareceu aqui ó tá vendo exemplo 1 e pronto tá aqui é aquela pasta se eu quis trocar o nome dela né esse é um vídeo muito curto pessoal mas eu tenho mais um mais duas coisas mostrar pra vocês aliás uma coisa como remover isso tá e algumas observações sobre isso primeira parte de remoção se você vir aqui por exemplo e remover exemplo 1 a a simplesmente ele vai apagar o atalho tá então o atalho foi apagado vocês viram aqui né que apagou atalho mas a pasta ainda está no local escrever eu vou mostrar para vocês então trampos a pasta não está aqui todo o conteúdo tá aí ó bonitinho né se eu quisesse remover a atalho conteúdo tudo de uma vez né eu viria aqui por exemplo youtube e daria faria esse comando ln menos l aí sim remove tudo só que não vou fazer isso porque eu não quero remover essa pasta beleza galerinha eu espero que eu tenho dado vocês é um vídeo muito pequeno muito curto mas é uma coisa que eu acho bastante útil queria compartilhar com vocês aí é eu vejo muito nos grupos de facebook de linux que tem muita gente iniciante muita gente migrando do lindo windows pra linux então eu acho que isso pode ajudar vocês que isso pode ser uma coisa bastante útil para quem está começando agora engateando agora tá e e não se lembra não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar com seus compad aí para poder ajudar a gente pessoal e até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário para gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download